Palmas tem três casos confirmados de varíola do macaco. A confirmação foi divulgada pela prefeitura na noite da última terça-feira. Os pacientes são um adulto de 28 anos, uma criança de 2 e uma adolescente de 12 anos de idade. A diretora de vigilância em saúde da SEMUS esclareceu quais estão sendo as medidas tomadas pela capital. Quando ele chega com a suspeita, o médico vai avaliar, confirma realmente se é uma suspeita, porque a gente tem outras lesões que são muito parecidas, a lesão de pele, a varicela, o impetigo nas crianças, a doença mão-pé-boca. Então a gente tem uma série de diagnósticos diferenciais, que a gente chama, que é por isso que o médico avalia e vê realmente se é um caso suspeito ou não. Configurou como um caso suspeito, ele vai ser direcionado para realizar a coleta no laboratório municipal, de Palmas, que fica ali nas proximidades da Obrinha. De lá esse material é encaminhado para o LACEM e está sendo processado em Minas Gerais. Então demora um pouco, eles são 10 dias para a gente ter o resultado a partir de quando esse material chega lá, mas durante esse período o paciente precisa ficar em isolamento. Até o dia 30 de agosto, data da última atualização do município, Palmas contava com 23 casos suspeitos da doença. E em caso de suspeita, a orientação da Secretaria Municipal de Saúde é que a pessoa busque uma das unidades de pronto atendimento aqui da capital, na região norte ou região sul, ou uma das unidades de saúde da família. Como a maioria das doenças virais, os sintomas são o que a gente diz sistêmicos. Então febre é um sintoma, nem sempre presente, mas a maioria das vezes sim. E junto vem o mal-estar, dor de cabeça, dores musculares. Não é relatado assim muito, diarreia como aconteceu na Covid, mas eventualmente pode acontecer, porque são sintomas do corpo todo, o vírus circulando no organismo, para depois então se localizarem na pele, nas mucosas, no revestimento. É uma doença de revestimentos. Então sentiu esses sintomas, é bom ficar alerta? É o primeiro sinal, então tem que ficar alerta, principalmente se você tiver história de contato próximo, com alguém que soube que teve, ou você viajou, foi para áreas onde os casos estão bem maiores, que são os grandes centros urbanos, teve festas, então é preciso ficar bastante alerta em relação a isso e logo procurar, no caso, uma unidade básica de saúde para já ser, não notificado exatamente, mas orientado em relação aos próximos passos. O médico explicou também quais são os principais cuidados a serem tomados para prevenir a varíola. Ter a lavagem das mãos com água e sabão e uso do álcool gel e depois se a gente tiver realmente um caso, que tem até que ser o cuidador dessa pessoa, é muito importante essa higienização, separar os objetos de contato, que podem ser vários, desde talheres, pratos e roupas de cama, e toalhas, tudo que tiver contato com as lesões.